Fala família, tudo bom? Dessa vez eu fui longe demais, confesso, terei aí uma legião de haters aumentada, então eu vou ter que aumentar a gaiolinha desse canal aqui com os meus haters de estimação. Verdade, esse apelido aí da Himalayan, ele surgiu aí em alguns fóruns do Facebook, em alguns grupos de WhatsApp, através dos meus espiões, queridos espiões, que estão espalhados em todos esses grupos, eles me mandaram esse apelido que é Himalayan. E por que esse apelido tão injusto será? Pessoal, antes de começar a falar da Himalayan, eu quero contextualizar, deixando claro aqui o porquê dessa associação com o Mahé, o Fiat Mahé, famoso Fiat Mahé, de algumas situações que vocês, eu acho que vocês sabem muito bem. Vai explodir! Ó, viu? É o Mahé! Lembrando que é uma Mahé! Fiat Mahé veio para o Brasil em 1998, sendo feito o lançamento na Europa em 96. Esse carro, ele foi comercializado por 10 anos, sendo finalizada a sua produção em 2008, substituído pelo Linea. Esse carro, ele é muito contraditório, mas também pouco compreendido no seu tempo. Uma série de situações e erros, tanto da Fiat quanto dos seus proprietários, levaram a essa fama aí de carro-bomba. Na minha opinião, eu acho que é injustiçado, tá? Mas assim, também houveram alguns problemas da própria Fiat de terem trazido o carro com algumas situações de erro crítico. E vocês vão entender agora. Só pra vocês terem ideia, pessoal, uma das modificações mais comuns do Mahé era a reprogramação através da ECU, que levava de 182 cavalos para 230 cavalos. Isso era muito comum, os proprietários da época do Mahé faziam isso e o motor, ele não foi projetado pra isso, apesar de aguentar, mas com o tempo e várias situações que iam se acumulando, esse motor não aguentava e o carro explodia. Pra vocês terem também outra ideia, a Fiat Brasil trouxe esse carro pra cá seguindo os padrões da Europa. E aí vocês vão entender a associação com a Himalayan. Quando a Fiat trouxe o Mahé pra cá, a primeira revisão era com absurdos 20 mil quilômetros. E a Fiat Brasil, na época, não levou em consideração a tal tropicalização, que é o nome que a gente chama da adequação do veículo pras nossas condições, as condições aqui do Brasil. Nós temos diversas condições diferentes, claro, vocês sabem, da Europa. Nós temos um combustível péssimo, que é um dos piores do mundo. Nós temos um pavimento péssimo, também um dos piores do mundo. Nós temos um clima diferente. Então, galera, não tem como você trazer um veículo desse pra cá sem fazer essa tropicalização, que eu acho um nome meio estranho, mas vamos chamar isso de adequação ao Brasil e às condições do Brasil. Impossível você trazer um carro pra cá que ele dure 20 mil quilômetros sem fazer uma manutenção preventiva na garantia, sem dar um problema mais pra frente. Então, quando esse carro, ele era feito a primeira revisão aos 20 mil quilômetros, vários problemas eram apresentados e os seus proprietários empurravam com a barriga a manutenção. Lembrando que a manutenção desse motor era extremamente cara e muito difícil, era uma manutenção especializada. Então, poucos mecânicos, aí vamos falar dos mecânicos que não são de autorizada, poucos mecânicos tinham o ferramental necessário pra poder fazer, pra você ter ideia, pra fazer alguns ajustes desse motor. E aí eu tô sendo bem superficial, você tinha que ter um ferramental específico pra esse motor. E claro, muitos mecânicos não tinham esse ferramental, era feito de forma inadequada, muitos proprietários não levavam pra assistência técnica pelo alto custo de manutenção, e aí você já sabe, é bomba na certa, é aquela chamada bomba do futuro. E foi isso que o Maré se tornou. Passados 10 anos, esse carro virou uma febre, ficou mais acessível pras pessoas, principalmente pros entusiastas aí de performance. Esse carro superdimensionado, né? O motor não aguenta, você dá essa superdimensão no motor, você aumenta a potência sem o motor aguentar. E claro, o carro explode, pessoal, não tem como aguentar. Principalmente pela má gestão, vamos dizer isso, a má gestão da Fiat Brasil em trazer um carro com as especificações aí de primeira revisão da Europa, sem levar em consideração as especificidades do mercado brasileiro. Então, pra mim, esse foi o maior erro, além de trazer um carro que é difícil manutenção e a manutenção muito cara. Bom, então pessoal, na brincadeira, acabou levando esse apelido aí de Imarea pra Himalayan da Royal Winfield. Qual seria a associação dessa brincadeira? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Claro que isso é uma brincadeira pra deixar os fã bobões loucos da vida, e aqui vai ter um monte chorando, tá? Vocês vão ler aqui nos comentários, vale a pena, porque você vai ver um monte de fã bobão chorando. O que eu posso dizer em relação à Himalayan da Royal Winfield? E ainda dá tempo pra Royal Winfield corrigir esses problemas. A Himalayan tem pouco mais de um ano no mercado. Ainda dá pra corrigir esses problemas antes que se torne uma lenda. Que a Himalayan seja chamada de Imarea. Dá tempo. E olha que meu amigo Rick começou a falar isso no canal dele, no canal Papo na Moto. Galera, vamos lá. A Himalayan, ela vem de lá da Índia, ela é fabricada na Índia e vem pré-montada aqui pro Brasil. As concessionárias recebem essa moto no regime CKD e eles vão lá, montam as partes que estão lá dentro da caixa, mas a moto vem toda montadinha pra cá pro Brasil, bem importada da Índia. E aí lembrando, a qualidade, o controle de qualidade da Índia é péssimo. Isso eu já tomei, antes eu até tinha muita resistência de falar e queria saber mais, mas conversando com Patrício, os portugueses, conversando com outros colegas aqui, proprietários de Himalayan, proprietários de BMW G310GS, que é fabricada pela TVS, Indiana também. A própria parte da DAFRA, que é fabricada pela TVS, Indiana também. Então eu vi em todas essas motocicletas, independente de marca, todas essas têm um problema grave, que é controle de qualidade. Não existe controle de qualidade na Índia. Eles são extremamente relapsos em relação a isso. Isso é um problema muito grave. Qual é o papel da Royal Winfield? Agora voltando pra Royal Winfield. Qual é o papel da Royal Winfield? Double check. Tem que checar duas vezes. Chegou a motocicleta, vamos verificar o torque, vamos verificar e vamos reprogramar essa ECU. A injeção eletrônica tem que estar com o mapa adequado com o combustível da gente. Fato, o combustível brasileiro é péssimo. Nós temos aí, dependendo das regiões, muitos solventes, o que pode destruir todos os retentores, a parte interna do motor, carbonização, enfim, vai dar BO, com certeza. Então, eu acho que a Royal Winfield Brasil, ela trouxe aí uma linha toque de caixa pra aproveitar o hype aí da motocicleta, lançar aqui, realmente vendeu bem, continua vendendo bem, porque é uma motocicleta que não é visada em muitas cidades, nas metrópoles do Brasil. É uma motocicleta que vem com um bom pacote. Eu acho um preço muito interessante, mas o grande problema da BO, tá dando trinca de cabeçote, fora outras coisas menores, tipo os plásticos, acabamento do painel, quebrando, são coisas banais que podem ser resolvidas de forma rápida, chamando a atenção da fabricante e dizendo, olha, o nosso mercado não aceita esse tipo de problema. Vocês precisam corrigir esse problema pra que a gente não tenha que fechar as portas. Porque hoje, e aí eu digo pra você, Royal Winfield Brasil, hoje vocês estão por um fio. Muitas pessoas estão deixando de comprar uma motocicleta, que é interessante pro mercado, porque vocês estão sendo relapsos. Porque vocês estão trazendo motocicletas da Índia com baixo controle de qualidade, com baixa qualidade. Dá pra mudar isso, pra vocês não se tornarem uma maré daqui a 10 anos. E todo mundo que tem uma Himalayan, não vire piada. E que vocês não percam esse mercado daqui. E aí, qual é o grande problema na minha visão da Himalayan? É o mapeamento. Tem que fazer um mapeamento de acordo com a gasolina daqui. Tem alguma questão, e aí eu repito, eu sempre falo aqui nos vídeos, eu não sou mecânico, eu não sei, eu não tenho expertise pra isso. Tudo isso que eu tô falando aqui é achismo. Eu confesso. Mas são coisas que, através de conversas com outras pessoas, que têm conhecimento, eu tô repassando aqui pra vocês. Então, pra que eu não continue falando isso, e que pra outras pessoas também não continuem com essa dúvida, a melhor coisa a se fazer, Royal, é vocês resolverem esse problema de uma vez por todas. É hora de vocês corrigirem esses problemas no painel. Trinca de peças plásticas, coisas banais. Trinca de cabeçote, que é uma coisa que eu acredito que vocês possam resolver, exigindo da Royal India um remapeamento, ou vocês melhorarem aí e aumentarem o controle de qualidade, trazendo essas motocicletas pra cá. Eu acho que é o papel de vocês. Como a Honda fez com a XRE300. Eu fui um dos caras que bateu muito. Mas bati muito na XRE. Deixei de indicar, por pelo menos dois anos desse canal, a XRE300. Porque ela tinha aquele problema clássico de trinca no cabeçote. O que a Honda fez? A Honda deixou de fazer muita coisa. Deixou de assumir o seu erro, e deixou de também atender a várias pessoas que teve seu cabeçote trincado. E na surdina, ela conseguia resolver alguns problemas, cobrando dos seus clientes a mão de obra da troca do cabeçote, que eles davam em garantia. Isso ainda ocorre. Só que a Honda, quando lançou a XRE 2016, mas eu confirmo assim com toda certeza, 2018 mudou o formato do cabeçote, aumentando a parede, enfim. Mudaram também a vela, a espessura da vela. Fizeram várias modificações. Resultado. Hoje, a moto não trinca. Existem alguns boatos aí que essa versão que ainda é vendida, 2018, 2020, ainda trinca. Não é verdade, porque até hoje ninguém me provou. Ninguém me trouxe um fato, dizendo, olha, trinca, tá aqui, 2020, trinca até hoje. E eu desafio, eu sempre desafiei as pessoas a me trazer um fato. O meu parceiro, que é patrocinador do canal RL Motos, já me mostrou, já fiz um vídeo mostrando a trinca, bem na área da vela. Eu vi isso. Agora, quando eu desafiei alguém falar que uma 2018 trincasse, até hoje eu não consegui. Então a Honda resolveu esse problema. Hoje eu indico tranquilamente uma XRE. Por que que você, Royal Infield, não faz isso também? Não resolve o problema de uma vez por todas. Ainda dá tempo. Enquanto a Honda errou por mais de 10 anos, ou quase 10 anos, vocês ainda têm muito tempo, e um bom tempo para poder resolver, e tentar reverter essa situação, que pode se tornar irreversível. Em breve, vocês não vão conseguir vender muitas Himalayan. Presta atenção. E você, que é cliente Royal Infield, não entenda essa minha crítica, e as críticas que eu tenho feito, simplesmente por birra ou recalque. Não é isso. O meu papel é muito importante. Eu estou fazendo aqui o papel de chamar a atenção da Royal Infield, da fabricante. Porque se a gente só bater palma, e achar bonitinho, você vai ter uma moto de baixa qualidade, e a gente vai estar enganando as pessoas a comprar uma moto que não vale tudo o que se pensa. A Royal promete, na sua campanha, uma moto robusta. E a verdade é que a Himalaya não é robusta. Não me enxergue como um cara que está levantando a bandeira contra a Royal Infield. Eu gosto da marca. Só que o meu papel aqui é falar a verdade. Um beijo para vocês, e até amanhã.